O melhor do mundo Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Reis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olha um bom malandro Reis um bom malandro Seja um bom malandro Um, dois, um, ladrão Que ligeiro O bom malandro sobe o morro No desespero Outra vez Vai vendo o que a justiça fez Cabe a nós um devoto E você Covarde profano Jogou o sorriso do menor No outdoor americano Mesmo assim O bom malandro segue como pode Em casa, no bote Com glock ou sem glock O bom malandro não leva sacode Ninguém deve julgar Um meliante É o culpado São milhões de culpados Sistema amostra sim Mas passa tudo A TV a cabo Fechando os olhos do pobre Favelado Seu tapete pode ser puxado Eu Um bom malandro Tô ligado Que espinho de aço Não é família Dentro do barraco Ele estiver de cima Do terraço De longe eu posso ver O bom malandro Não quer ver o seu fracasso O sangue bom que não some no tempo Meu tio Carlinho acompanhei José me lembrei Por tudo que eu sei Hey, nego boy Onde estão vocês? É Um bom malandro Manda um salve outra vez Um bom malandro Respeita a vida como for Um bom malandro Respeita a vida pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Nem se assuste com você Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Hoje me lembrei do bom malandro Que as drogas e o sistema Levou também Considerei Não me espelhei Sei o que sei Porque não viajei Simplesmente não tirei ninguém Até o mestre do sou Presenciei o fim Boas conquistas É o que sempre desejei pra mim Quem quiser que vai correr atrás O bom malandro Um dia disse assim Subiu com a lata na cabeça Você nem diz que irmão Televisão que não é sua Deixa quieto o ladrão Compromisso aqui é isso Faça chuva, faça sol Eu permaneço nisso Planalte não me é quebrado O bom malandro assiste isso Deixa quieto cuspe no prato O que comeu pelo que eu sei não é certo O bom malandro nunca faz Correria errada Pra ele não pega nada O punho treme nada Muda vista a bermuda Não se assusta Viver na papuda Me escuta É melhor ficar na rua Com os olhos vermelhos Cai de joelhos Pede adeus Uma proteção Sei lá Se recusou a traficar Como pôde ver a mãe chorar A moleca tá passando fome Eis a lei do homem O bom malandro só Sofre, nunca morre Permanece sempre nobre O bom malandro Respeita a vila Como for Um bom malandro Respeita a vida Pelo amor Olha um bom malandro Eis um bom malandro Seja um bom malandro Talvez alguém Talvez alguém Talvez alguém Não te enfrente Pelo medo Talvez alguém Nem se assuste com você Olhe um bom malandro Olhe um bom malandro Peis um bom malandro Seja um bom malandro É nóis mesmo, maluca ou maluna Periferia, pé de paz Periferia, pé de luz Pede paz, paz Há muitos irmãos Sei que você também quer Pense agora no futuro Nos irmãos que já perdeu Foi pro céu Foi, então ore a Deus, irmão Pra viver tem que ter fé Guindarte 1, 2, 1 Luta e pé de paz Tiros, tiros Na noite não quero ouvir Deus é nosso pai Salve minha quebrada Chega de limpar Mancha de sangue nas calçadas Quero o fim da guerra Entre o agreste e o pombal Que minha área não seja mais Manchete policial em um jornal barato De quinta categoria Dizendo que a guerra das ruas fez Mais uma vítima Estou armado com a mente Esperando qualquer reação Entende? Munição não vai faltar Se quiser treta Vai ter treta Eu vou correr o risco Jesus Cristo vai envolver Ninguém vai acender velas Nos dias de finado Muito menos olhar Para aquele caixão lacrado Queria paz presente Nos lugares mais tristes Para que um moleque De dez anos não fosse Alvo do crime Se dependesse de mim Não haveria sangue Derramado nas periferias Cada barraco Cada boteco que vejo Me lembro da injustiça Eu não queria Um senhor com as mãos calejadas Sumindo na neblina Ou uma garrafa De baixo dos braços Desmaiado no meio da esquina Sem chacinas Nem me lembrar dos fatos Daquela mãe que implora Sem fita amarela Sem gritaria Nem multidão chorando Em minha volta É por isso que preciso Fazer correria Em plena luz do dia E o senhor Todo poderoso Me guia E abençoe a toda periferia Periferia Pede paz Periferia Pede luz Pede paz Paz Amor entre os irmãos Sei que você Também quer Pense agora no futuro Nos irmãos que já perdeu Foi pro céu, foi Então ore a Deus, irmão Pra viver tem que ter fé Transforma em verso toda a dor que o povo pobre sente Mesmo com tanta angústia Eu vou lutar pela paz presente Que os deficientes vivam com respeito e dignidade Como qualquer outro ser humano sem desigualdade Que o idoso pobre não seja jogado em um masilo sujo Sendo cuidado por espancamentos absurdos Que os homens de poder deixem de ambição Dólares no exterior Enquanto crianças e pessoas morrem de fome e dor Que Deus nunca deixe de olhar para o povo sofrido noite e dia 99% são honestas e necessitam de paz e alegria Periferia, pé de paz Periferia, pé de luz Pé de paz, paz Amor entre os irmãos Sei que você também quer Pense agora no futuro Nos irmãos que já perdeu Foi pro céu Foi, então ore a Deus, irmão Pra viver tem que ter fé 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 Já tentei mas não posso parar São histórias demais pra contar Nos meus sonhos acredito Solta o grito pro mundo escutar No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem Malandragem 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 Guindaste 1, 2, 1 Lembra de mim Aqui estou Na fé Pela paz No rap Por amor Sou mais um na periferia Levando a mensagem Humildade ao tema E aí sistema Quebramos mais uma algema Tem que ter moral Tem que ter respeito Seja branco Seja preto O rap é o som do gueto Vamos sair pra rua E cantar nosso protesto Pregar a paz Maloqueiro Seja honesto Olho grande Tem de monte Pega o beco E vaza O sonho não acabou O rap aqui não para Pra quem tem consciência E se liga na parada O nome é só um nome Correria é o que destaca Pessoas que vem e passam Mas o aprendizado fica Feridas abertas Por tempo curar Assim é a vida Periferia unida Bem vindos a nossa casa Sempre de boa Malucos da quebrada Agradeço ao pai Por me dar o dom da fé A vida não é só carro Nem dinheiro E nem mulher Zé de coração De pé no chão Só tem irmão Na consideração Hip hop em ação Sem armas na mão Malandragem no céu No rap a viagem Da vida cruel A morte é o fim Será que é assim? Então ladrão Falou molequim Já tentei Mas não posso parar São histórias Demais pra contar Nos meus sonhos Acredito Solto o grito Pro mundo escutar No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem Malandragem 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 Guindarte um, dois, um Na levada Cidade violenta Batalha sangrenta Com ferro na cinta Maluco não aguenta O crime é problema Derrubou mais um irmão Fracassou na missão Sobreviva se puder Se liga aí ladrão O sonho só acaba Pra quem morre Morou Se você cair Vamos aí Demorou Faça como eu fiz Levantei e aprendi Que a verdadeira força Está dentro de si Esse é meu dilema Falar a verdade Mas tem os doido aí Que estão em outra viagem Tem que ter disposição Essa é a questão Pra realizar um sonho Não é só ser o bom Humildade Respeito Dentro ou fora de uma cela O resto não importa É tudo novela Eu também já quis parar Mas não deu Pode crer O rap me escolheu Vindaste até morrer No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem No rap que bate Que fala a verdade Tem que ter coragem Malandragem 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 Quantos malucos que ainda vão, quantos malucos que ainda irão Quantos malucos que vão se entregar ao crime Quantos malucos que ainda vão, quantos malucos que ainda irão Quantos malucos que vão se entregar ao crime Mais uma mãe que chora, vê seu filho no caixão se apavora Essa é a realidade aqui do gueto, rapaziada daqui está morrendo mais cedo Jamais desejei o sofrimento de alguém, dê uma olhada cara Hoje favela, outro senzala, para, criança se abala Vejo morte, tiro, suspeito, cai de joelho, vai não vem Diz quem é quem, daquele jeito se envolveu, não tem medo Deu um tempo ao tempo, cinco balas no peito Sempre tem um motivo pra matar alguém, pergunta vem de quem Se é ninguém, sacuda a doze, fez mais um refém Chora o pobre, mas o rico já chorou também Rap, pratico, comunico, quem não entendeu Então que volte o disco, pela paz, um, dois, um Distante do vício, olha o precipício No início, vivi no meio disso, submisso No tiro, cara de pau que entra mal Ali, só pipoco, tiro, suja O traje de sangue, nem vem Pense bem, se mata, morre, a luta continua Aterrorizar sua rua, mãe dos outros, até mesmo a sua Muitos se perturbam, cerveja, maconha, uma dose de Cuba A boa, a calor não se afunda Muitos se foram, por não respeitar Fique na manha, olha, olha, então só pra aliviar E não ver o seu fim, pedir ao pai que pense assim Não fazer ninguém entristecer, ou viajar Ou a minha mãe chorar Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Mais uma mãe que chora Mais uma mãe que chora O ver seu filho do caixão se apavora Essa é a realidade aqui do Guedes Rapaziada daqui está morrendo mais cedo Cedo se foram Eles se entregaram Mal perceberam que a vida vale muito mais Não deram ouvido ao conselho de seus pais Nem chegaram aos 20 anos Já sumiram Deixaram perguntas sem respostas A maioria sem escola Sem lazer, sem trampo E o que causa espanto É que são correria Saída que encontraram pra cuidar da sua cria Daí a consequência e ninguém sabe quando vai parar Governo investe mais peso e de balas pra matar Infelizmente somos algo do crime De quebrada em quebrada É hora de reagir Liberdade, guindaste 2, 1 Novamente na vida Relata os fatos que acontecem aqui na capital Periferia do impono É hora de cair na real A capacidade, o dom que temos de raciocinar Não tô aqui pra embaçar É ideia positiva, pode acreditar Se der brecha pro sistema aí você vai ver Já não dá mais pra viver com tanta mãe chorando Pois seus filhos que criaram estão morrendo ou se matando Ou se investe na social Através do movimento rap nacional Pois o crime oferece 100% de lucro Zero de investimento Enquanto isso a burguesada vive com medo A molecada aqui da quebra está morrendo mais cedo Infelizmente é assim Tá morrendo mais cedo Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Quantos malucos que ainda vão? Quantos malucos que ainda irão? Quantos malucos que vão se entregar ao crime? Mais uma mãe que chora Vê seu filho no caixão se apavora Essa é a realidade aqui do gueto Rapaziada daqui está morrendo mais cedo DJ Frank O melhor do mundo Falo pela dor Quando me importo A luz que vem de ti Eu sei Espero que na noite O espaço que encontrar Possa te acolher Dos ventos Aí bom homem te procuro nas ruas Não consigo ver Confuso no pensamento Infelizmente a dependência acaba com você De repente você se encontra aqui por perto Tudo certo No horizonte das drogas Você depara com um grande deserto Peço que há Abençoe os seus erros E lhe dê um pouco mais de paz Antes que aqui já se pare e pense bem As drogas nunca mais Sei que ultimamente está tão longe Não se encontra mais O veneno que consome Pro seu fim Pro seu fim Não te deixa bem Não te deixa bem Agora escute bem Repare quem é quem O escuro já causou Lembranças As drogas Difícil de entender Tem lugar que não é pra homem Manter a distância do vacilo De vez em quando De vez em quando faz muito bem Quem é quem você só vê Depois que a tampa fecha A lei do cão é falha E o resto não interessa Sei que Ultimamente está tão longe Não se encontra mais O veneno que consome Pro seu fim Pro seu fim Não te deixa bem Não te deixa bem Eu sobrevivi Com sangue no nariz E o calibre me livrou Do medo Do crime menos mal Destaque no jornal Não deu pra perceber Por quê? É pelo seu filho É pelo último suspiro É pelos tiros Pelos hinos Sei que você pode tirar O medo do gatilho Pra que fazer Família chorar E enfeite as câmeras De TV Por você Só você Eu continuo Procurando Cadê? Não consigo ver Velhas palavras Que quem segue Será feliz A Bíblia diz Procure sua paz Enquanto o crime E as drogas Te fazem incapaz Não pense que tudo Não pense que tudo acabou Enquanto você Pra não morrer Pra não morrer Existe Existe uma luz Existe uma luz Um guerreiro e um sol Quantos caras Quantos caras morreram em vão Vários manos Vários manos não Agora sua mãe Vem de quem se orgulhar Vem de quem se orgulhar As ideias e o beijo O baile é problema Já que é tão mistério Mais um dilema Tiros Covardia se van Tiros Entre 60 do amanhã Eu vi Deitado no colo de alguém Com uma bala no peito Lutando com fé Aquilo Isso aguentou nosso som O assunto foi breve Por causa de pó Na mira Eu via o corpo de alguém Acertou o moleque Uma dona também Olha quem é quem Se inimigo eu não sei Se liga Esse é o som Rap é rap Função é função Quando descobre Quem saiu de cena É uma dor no peito Problema, problema Pra onde eu vou Quem sou não sei Hoje eu tô de boa Mas me lembro de alguém Um tiro na calada Chegar do refém E o baile Chorou outra vez Vários manos não Agora sua mãe Vem de quem se orgulhar E não viver mais Entre a paz e o fogo Veja sua mãe Parada de contigo Só querendo ver Você voltar do som Pilo Emociona ladrão Um tiro Falta de compaixão Ninguém se conforma Mas fazer o que? Respeite o baile Lave as mãos Matar Porque a vida tá aí É só saber viver Pode crer O tempo acabou Mas o mano dançou Valorize você Não vale a pena Derrubar alguém Um cigarro na mão Na outra mão Uma serva É um jogo de luz O DJ é galera Aí o moleque Tem seu filho e mulher Larga esse ferro Sai num corre qualquer Lembra da sua foto Pregada na parede Seu pai quando olha Chora e não entende Existe uma luz Vem na sua frente Pena que os moleque Da quebrada não entende Termina o frevo Agora sua mãe Vem de quem se orgulhar E não viver mais Entre a paz e o fogo I'm all out of love I'm so lost without you I know you were right Believing for so long I'm all out of love Beija sua mãe Vem de quem se orgulhar I know you were right Believing for so long I'm all out of love I'm so lost without you O melhor do mundo Believing for so long I'm all out of love What am I without you I can't be too late To say that I was so wrong É a voz mesmo Maluca ou malucona Periferia Pede paz Periferia Pede luz Pede paz Paz Há muitos irmãos Sei que você Também quer Pense agora No futuro Nos irmãos Que já perdeu Foi pro céu Foi Então ore a Deus Irmão Pra viver Tem que ter fé Guindar de um, dois, um Luta e pede paz Tiros, tiros Na noite não quero ouvir Deus é nosso pai Salve minha quebrada Chega de limpar Mancha de sangue Nas calçadas Quero o fim da guerra Entre o agreste e o pombal Que minha área não seja mais Manchete policial Em um jornal barato De quinta Categoria Dizendo que a guerra das ruas Fez Mais uma vítima Estou armado com a mente Esperando qualquer reação Entende? Munição não vai faltar Se quiser treta Vai ter treta Eu vou correr o risco Jesus Cristo vai envolver Ninguém vai acender velas Nos dias de finado Muito menos olhar Para aquele caixão lacrado Queria paz presente Nos lugares mais tristes Pra que um moleque De dez anos Não fosse Alvo do crime Se dependesse de mim Não haveria sangue Derramado nas periferias Cada barraco Cada boteco que vejo Me lembro da injustiça Eu não queria Um senhor com as mãos calejadas Sumindo na neblina Ou uma garrafa Debaixo dos braços Desmaiado no meio da esquina Sem chacinas Nem me lembrar dos fatos Daquela mãe que implora Sem fita amarela Sem gritaria Nem multidão chorando Em minha volta É por isso que preciso Fazer correria Em plena luz do dia E o senhor Todo poderoso Me guia E abençoe a toda periferia Periferia Pé de paz Periferia Pé de luz Pé de paz Paz Amoria entre os irmãos Sei que você Também quer Pense agora No futuro Nos irmãos que já perdeu Foi pro céu Foi Então ore a Deus Irmão Pra viver Tem que ter fé Transforma em verso Toda a dor Que o povo pobre sente Mesmo com tanta angústia Eu vou lutar Pela paz presente Que os deficientes Vivam com respeito E dignidade Como qualquer Outro ser humano Sem Desigualdade Que o idoso pobre Não seja jogado Em um asilo sujo Sendo cuidado Por espancamentos Absurdos Que os homens de poder Deixem de ambição Dólares no exterior Enquanto crianças e pessoas Morrem De fome e dor Que Deus Nunca deixe de olhar Para o povo Sofrido Noite e dia 99% São honestas E necessitam De paz e alegria Periferia Pede paz Periferia Pede luz Pede paz Paz Amoria entre os irmãos Sei que você Também quer Pense agora No futuro Nos irmãos Que já perdeu Foi pro céu Foi Então ore a Deus Irmão Pra viver Tem que ter fé Pra viver Tem que ter fé Pra viver Tem que ter fé Pra viver Pra viver Tem que ter fé Pra viver Pra viver Pra viver Tem que ter fé DJ Frank O melhor do mundo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo E o otário Ele é otário mesmo Fala malandro Eu já tomei Uma serva gelada Fumei bagulho Na quebrada Andei na moral Olha a mulherada Rapaziada de boa Já me conhece Sabe que eu não sou ator Igual cabrito fuleiro Cheio de tititi Sai daqui Estou cansado de te ouvir Malandragem de verdade É levantar um dinheiro Ter ideia massa Astúcia Respeito na quebrada No DF Quem desrespeita a molecada É vitimado Atrevimento Leve é tiro de quadrada Aí véi Prociga ou para Na capital do inferno Sem proceder é vala E bob alto Isso é que interessa Né não? Estátua de bandido Um verdadeiro ladrão Sem essa de varal Nem de pedestre Se essa é sua cara Me esquece Desaparece Comigo não vai colar Não preciso de canalha Pra mim atrasar Sou guerreiro Da tábula redonda Faço parte do outro lado Minha lei Sempre foi respeitar Favelados Aí Os federais Tipo 007 Estão na minha captura Minha treta é alta Cabulosa Não dou rolé de viatura Os cara parou Me olhou Acho que me confundiu Com alguém Mas pensou bem Se ele cai pra dentro É mal Aprendi a respeitar Tanto otário Quanto marginal Eu te avisei Voltei Não foi pra te derrubar Somente pra te avisar Que malandragem Tem que respeitar Respeita Malandro Nem um playboy Paga pau Vai de mim Respeita Malandro Nós somos de sujeitas Somos de Puxar o cão Respeita Malandro Malandro que é malandro Na área não vacila Respeita Malandro Tá complicado playboy Até parece que você Quem leva bote do goi Que leva murro no saco Que amanhece Peneirado Engraçado Sua família só derrama lágrimas Quando tiver sequestrado Sai da frente A consequência é igualzinho Crime mata Não manda recado Nem vive Chora Mimando pra tudo que é lado Sou Daiane O verdadeiro malandro Tem que ser respeitado No fim de semana Beijo moleque Doido Rupinado Afogado Na cachaça Sufocado Na fumaça Da merda Aí véi Melhor tu dar um break Quando não morre Na porta do barraco Tá igualzinho Um androide Na UTI Do saga Kubitschek Uma sessão de malandro Sonha com castelo Mete os ferro Uma dóla de bagulho Na tira do chinelo Pros gambé Um brinde Aplausos Na cita do moleque Um três janelas Da Taus Menor de idade Não se espelha No que vê no palco Quem não entende a cena É alvo da mira A malandragem Vem aqui de cima A destruição do Brasil Informa que chacina Pode crer Levou tiro Morreu Pra aprender Que malandragem Tem que conhecer Respeitar Pra sobreviver Respeitar Malandro Nenhum playboy Paga pau Vai rir de mim Respeitar Malandro Nós somos de sujeta Somos de Puxar o cão Respeitar Malandro Malandro que é malandro Na área Compaixão porra nenhuma Ponto 40 Submetranca Buma A malandragem Dá um jeito Se desdobre Arruma Trincão o globo E não treme Vai pra papuda E não caguenta Porra do PM Que estoura a boca Ganha boa E armamento Pra malandro Vender Sou nego Eric O sistema Não me surpreende Entupetado de bala É a cara Do meu pente E de repente Pra tomar tira na gente Dá uma pá de porrada Se vacilar Te prende Tem malandro Onde mora O que se vacilar Mete bala Até no presidente Me entende? Malandro de atitude Não é igual a cobra Que morde Depois assopra Sou mais um bairro Num caixão Que o negro Nas grades Do núcleo de custódia Isso não é história É simplesmente A nossa vitória Tem noção do ódio Que carrego na memória Na ponta dos meus dedos No gato Da minha pistola Demorou É agora O sofrimento Não demora Sou moleque doido Sem coca Sem mela Sem noite A luz de vela Tem que respeitar Malandro Se não você já era Respeita Malandro Nem um playboy Paga pau Vai rir de mim Respeita Malandro Nós somos de sujeta Somos de Puxa do cão Respeita Malandro Malandro que é malandro Na área Não batila Respeita Malandro Aê malandra Se lê Malandro É malandro É malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo E o otário Ele é otário mesmo É nóis mesmo Essa dor que está em mim É como a chuva que cai Volte e me faça sorrir Estou cansado de chorar Vem me abraçar Estou tão só A noite é tão cruel Vem me aquecer nessa noite tão fria Meu coração Espera por você Sem saber por que se foi Se ainda vai voltar Não consigo aceitar Não faz assim Você pode matar Meu coração Meu coração Coração Você chegou devagar Como um anjo a pousar Me acolheu em teus braços Se me levou pra voar Me fez amar Então partiu Então partiu Meu coração Meu coração Meu coração E hoje eu não sei mais voar Sem tuas asas Meu coração Espera por você E espera por você Te liguei pra voar Te liguei pra te dizer Sentar e começar Essa dor Essa dor que está em mim É como a chuva que cai Ou vem me aquecer Ou vem me aquecer nessa noite tão fria Meu coração Meu coração E espera por você E espera por você Sem saber Sem saber por que se foi Se ainda vai voltar Não consigo aceitar Não faz assim Sem você Você pode matar Meu coração Oh baby Precisa de você Aqui Meu coração Meu anjo Sem você Não pode pulsar Eu te amo Eu te amo Só meu anjo Meu coração Eu te amo Meu anjo Precisa de você Aqui Meu coração Eu te amo Se você não pode voar Meu coração Eu te amo Se você não pode amar Não, 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 não DJ Fran O melhor do mundo Meu amor Hoje no rádio eu ouvi nossa canção tocar E sem querer de você eu comecei a lembrar Do nossos beijos Nossas brilhas E do dia em que você me deixou Eu era tão completo quando tinha o seu amor Hoje é como se o mundo não tivesse mais valor É pedir demais pra voltar atrás Se você já não quer mais voltar pra mim Eu não devia ter gritado tanto com você Eu tinha que ter entendido o que quis me dizer Você tentou me avisar que eu ia te perder E hoje eu entendo Hoje eu sei que quem errou foi eu Mereci o seu adeus Volta, baby Eu vou te amar pra sempre Tudo que eu fiz posso conselhar Eu prometo não vou mais te fazer chorar Me dá mais uma chance pra eu poder provar Oh, baby Que eu vou te amar pra sempre Eu sequer sei mais Quanto tempo já faz Que eu não ouço falar de você E é tão ruim Viver na solidão Será que lembra de mim? De mim Será que ainda me ama mais? Quando pede se cê dá valor E hoje eu sei que você me amou Não sei se perdoou Nem peixe perdão O orgulho era essa lá que prendeu meu coração Eu não sei mais o que fazer Cartas, fotos, seu perfume Tudo me lembra você Estrela do céu Vejo sonhos porque tudo se perdeu Eu não vou chorar Eu decidi que vou te provar Anjo Hoje eu sei que quem errou foi eu Mereci o seu adeus Volta, baby Eu vou te amar pra sempre Tudo que eu fiz posso conselhar Eu prometo não vou te fazer chorar Me dá mais uma chance pra eu poder provar Oh, baby Eu vou te amar pra sempre, baby Hoje eu sei que quem errou foi eu Mereci o seu adeus Volta, baby Eu vou te amar pra sempre Tudo que eu fiz posso consertar Eu prometo não vou mais te fazer chorar Me dá mais uma chance pra eu poder provar Oh, baby Eu vou te amar pra sempre Você me sufocou Do meu amor duvidou Eu sei você errou Mas todos podem errar Sei lá, tá difícil de explicar Acho que não vai dar O tempo vai passar Quem sabe um dia será Toda vez que lembro de mim Querendo a sua atenção Que me sobrava quando quis roubar meu coração Agora você vem me pedir perdão Preciso gostar só de quem gosta de mim O nosso tempo acabou Não era pra ser assim Mas enfim, tô aí Por isso não morri Pelo contrário, aprendi Que sem você talvez eu seja muito mais feliz Só quando se perde que se valoriza Aquela que poderia ser a mulher da sua vida Entenda bem, meu bem Tudo que eu quero é seu bem Mas eu não sou refém Por isso passe bem Pensei que tinha encontrado um homem diferente Me enganei, tudo bem Então, bola pra frente Agora eu sou um som Que te faz lembrar de mim A história que poderia não ter chegado ao fim Não fui eu quem mudei Você que se esqueceu De alimentar o meu amor Que com o tempo morreu A minha história continua Só mudou a página E nela por você não cai nenhuma lágrima Tudo bem, eu tentei Não vou mais insistir Eu errei, eu já sei Só fui eu que perdi Você não me esqueceu Mas eu posso entender Mas se errei O motivo foi amar você Sei que quem errou Foi eu Mereci o seu adeus Volta, baby Eu vou te amar pra sempre Era, 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 nós Nemo, malucão Ou malcona Emmanuel Quando nasceu Complicado seu quarto Quase morreu Em plena altina Veio morar Pra terminar De se criar A vida estava difícil Precisava batalhar De manhã Estudava Ia trabalhar Sua mãe passava roupa depois de lavar Nunca mediu esforços pra terminar de lhe criar Emanuel quando um moleque só curtia canivé Só batia bola se fosse com a camisa sete Na sua adolescência começou fumando um beck A sua mãe desesperada, dona Beth Sabia que esse lance não era legal, sempre foi fatal Procurando refúgio sobre algo ruim As drogas vão colocar o seu fim Mas o pior ainda estava por vir A sua mãe foi internada com doença nos rins Oito meses depois, a sua mãe faleceu Foi morar no céu, na casa de Deus Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo Emanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida, nosso Senhor Jesus Cristo O horizonte me impressiona desde o dia em que cheguei aqui As malas do Noceará oferecem passaporte para minha alma Viajar até onde as vistas não alcançam Comecei a me aprofundar Fiz um pacto com um mal debaixo de uma cachoeira Sacrificava, cava, cava, crianças, bebia sangue de animal Comia órgãos humanos fazendo ritual Minha vida se assemelhava como um filme de terror Minha vontade sempre foi sacrificar um pastor Eu sou assim, eu sou assim Cheio de papo furado, lendas e criptas erradas Eu sempre falei e disse O inferno é minha casa, não Não tenho medo de ninguém Só ando sozinho, trepado, ponado, injuriado Pode crer, isto é sempre bem Tem um diabo no dedo, um anjo no ombro esquerdo Ninguém sabe meu segredo Meu segredo é uma cena que não desejo a ninguém Marquinha e ideia, verdadeiros amigos Pra você só quero um fim Emmanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo As quatro e meia da manhã O seu velho acordou Na intenção de trobar No portão de sua casa O obrigaram a parar, parar do seu ladrão Não tente escapar Faça só no movimento que eu vou Te apagar Pelo amor de nosso Deus Não faça isso não Só pode ser um dono Eu nunca fui ladrão Não Não me venha com esse papo Dizendo não ser ladrão Te conheça há muito tempo Vai direto É pra prisão De todo jeito ele tentou Se explicar Não lhe deram ouvidos Bateram nele até se cansar Quando ia ou matar A sua filha interferiu Ou pegando nos braços Não acreditou que viu Seus olhos chichados Praços e dentes Quebrados Totalmente imóvel Estava quase tudo acabado A sua filha chorou O seu filho também Escondido Atrás de um muro Sem ser visto Por ninguém Emmanuel tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo Emmanuel, tenha fé em Deus Tenha fé na vida Nosso Senhor Jesus Cristo DJ Fran O melhor do mundo Sou o que sou, eu sou Mais um irmão Perdido nas esquinas Vendendo maconha e pastedinho De cocaína desiludido Com a vida iludido Por momentos de tranquilidade Passageira alimentada Desde minha infância Dividida entre valores sociais Os quais dizem que eu tenho que matar Roubar, se quiser, vivo, continuar Mas agora não vai dar Porque meus dias já estão contados Mas não estou nem aí Para aqueles que querem me ver no buraco Sei que para essa mente ninguém ficará E o destino da gente, a gente tem que improvisar Será que você acha isso tudo certo? Estou me chamando de louco E você é o esperto certo Tudo bem Você tem toda razão Fui louco demais Não dei ouvida Meus irmãos E fudido, será o meu destino Estrada escura Rodilhada de espinhos Injetei Fumei Até o crack Agora estou condenado com o vírus da AIDS Mas prefiro morrer com uma dupla overdose Não serei suficientemente forte Para esperar a morte Estou 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 Só quero mais um vazio Estou Vamos logo queimar este danado Estou Só quero mais um vazio Estou Vamos logo queimar este danado Você, 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 cara Tem raiva de mim Mas não pergunta os motivos que me levaram A ser assim Revoltado, indignado E no meio de fogo cruzado Com oitão ventilado Dando tiros para vários os lados Sempre tive ligado Neste velho ditado Malandro demais Vira pó Debaixo de De sete pau Não vou te dar uma ideia Nunca pise na bola No meio de cobra criada Cuidado com seu presente de aniversário Pode ser uma salva de bala No meio de sua cara 25 de julho De 85 Com o estilete na mão Um corpo estendido no chão Um corte profundo sobre o pulmão Durante seis meses Brincando o tipo E que pega com a polícia Por causa dessa merda Dessa briga Algum tempo depois Consegui alugar um barraco Onde fui Começalizar o mato Revoltado Frustrado Sentado na tosada Com meus pés no chão Pensando na minha vida Na minha situação Perdido entre um baseado É outro Uma roda de iguais Eu sinto que estou fudido então Surgiu dilemas Lemar dilemas Ficando difícil Achar em quem confiar Chega a noite frio A tremedeira Começa a pegar Dá licença cara Que eu vou me dobar A frissura me leva Tenho que ir Eu vou sair Com minha mochila Cheia de maconha E pata de De Ha ha De coca Estou 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 Só quero mais Estou Estou De chava, de chava, de chava Vamos lá Estou 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 Só quero mais É Nós Memo Malucão Ou Malucona Estou Amém.